Uma Cachopa Bonita Pega o mestre Zé Pereira O filho da mãe do Tasco Ai como é bela A rumaria do Minho Não falta nunca Nem violão Nem ferrinho Ai venham todos Assim ninguém paga nada Quando em cruzadeira Roda toca sempre Uma colada Dois moços jogam a malha Como os filhos do Diogo É prémio dessa batalha Um quartilho em cada jogo É tala seca E são tantas as beijocas Que coitadinha a caneca Fica cheinha de botas Ai como é bela A rumaria do Minho Não falta nunca Nem violão Nem ferrinho Ai venham todos Assim ninguém paga nada Quando em cruzadeira Roda toca sempre Uma colada Lá vai a Rita do Agro Pelo braço do teu homem É digno de ver o quadro Do que essas alminhas comem Leva um parnel De cabrito Arroz de forno O cabrito é só para ele Pela ponta de um forno Ai como é bela A rumaria do Minho Não falta nunca Nem violão Nem ferrinho Ai venham todos Aqui ninguém paga nada Quando em cruzadeira Roda toca sempre Uma colada Ai venham todos Aqui ninguém paga nada Quando em cruzadeira Roda toca sempre Uma colada A smiling Do que Tchau, tchau.